Banana comprida, banana da terra, 7 palmas, já saiu 3 palmas dele, 4, 6, 7 palmas, 7 palmas esse deu. Banana bonita, bem vingada, boa de cor, amarelinha, muito boa, muito bem rendável a banana 7 palmas também. E aqui, a gente cultiva as duas variedades, 7 palmas e 9 palmas, sendo que 7 palmas com um ano a gente já colhe, e 9 palmas com um ano e meio. E hoje a gente colheu aqui banana prata, banana da terra e banana maçã, só que essa maçã é diferente né Raul? É, essa aqui é mais para fritar né? Ela é da Ibrapa né? Da Ibrapa né? É, banana da Ibrapa é uma banana que não... Variável, porque ela não tem doença, ela não... É resistente aqui já toca. Aí a gente tem ali uma torceira dela e de vez em quando a gente tira um cacho. E os cachos são imensos pessoal. Um cacho desse dá quase 200 bananas. Quando ele começar a despalmar eu vou mostrar a vocês. Essa aqui é a banana pratinha né? Banana comum. Bem docinha. Elas são pequenininhas assim, elas são uma delícia. Principalmente vitamina. Ela é bem docinha. Ela tá amadricenda? Tá. Bem vingadinha. Primeira palma deu bem mudinha. Geralmente as primeiras palmas é enorme. Rico banana deu assim. Mas é assim mesmo. Amadricenda. Essa é a pratinha também. Depois eu vou contar a banana dos cachos da banana da terra. Sete palmas. Pra vocês verem quantas bananas deu. Desses dois cachos. É um cacho... Não é o top mesmo não. É um cacho médio, mas muito bom já acho. E agora é isso aqui. Vamos ver quantas palmas vai dar isso né? Quanto as pecas. Ele é ruim. Eles palmas que ele é bem juntinho. As pecas são bem juntinhas. Umas. 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 Duas. O que tem um passarinho aqui? O que tem passarinho aqui? Não tem passarinho não. Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Três Dez Nove Dez Trinta Vendo aí A média tem muita banana também em cada palma Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove, nove, dezoito Dezoito bananas Vê quantas bananas tem, tá vendo no cacho desse Essa aqui deu dezoito e tem dez Tem Duas pecas É, dá quase duzentas bananas Ou mais Pega essa daqui Bota junto com a outra Aqui já tá madura Essa aqui a gente deixa ali pra Os passarinhos comem A gente come também Agora Agora vai contar É, vou contar Dois cachos das sete palmas agora Quanta banana ele tem Separar ele aqui Vamos lá contar Vamos lá contar Os dois cachos da banana Sete palmas né Quanto ainda Ele tem Dez Tu Dez 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 21. 22, 23, 24, 25, 27... 26. 43. 43. 43. Vamos colocar aqui. Deu 205 bananas, os dois cachos da sete palmas, para você ver que a sete palmas também vale a pena você plantar, é bem rendável. A pessoa acha que nem dá isso tudo, não é? Aqui eu vou dar uma aguadinha para tirar a noda da banana, daqui a pouco ela enxuga e a gente bota na caixa. Essa aqui é a outra, essa aqui deu mais de 200 também, está indo um carro só. E ela ainda vinga mais essa, porque a gente não deixa, ela vinga que laxa né Raul? É, vinga muito, ela é muito vingada, ela amadurece ruim, ela racha muito a casca. Ela é boa assada, fritada né, no caso, muita gente gosta dela fritada. Ela tem um gosto no finalzinho de uma banana maçã, por isso que a gente diz que é banana maçã. A maçã é daquela que a gente mostrou semana passada. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse né, é um pequeno vídeo que a gente está fazendo aqui na colheita da banana. E você se inscreva né, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau pessoal. Então vamos lá.